E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, continuação do último vídeo da escultura do Criolofossauro, e aqui a gente vai fazer a parte da pintura, essa coloração aqui é diferente do outro que eu fiz, ele é personalizado, de acordo com o que o cliente me pediu. Se você é novo no canal, dá uma olhada nos vídeos anteriores, tem muita dica bacana de escultura, tem muito tutorial, e tem várias esculturas legais aí. Se você é novo também, se inscreva no canal, verifique se sua notificação está ativada, comente o que achou do vídeo, e se você quer uma escultura feita por mim, pode entrar em contato no direct do Instagram, eu trabalho com esculturas personalizadas, e você vai ter direito a um vídeo da sua escultura como esse aqui. Então, fiquem com o vídeo, vamos ver aí como é que ficou a pintura desse animal, né? Um abraço, e vamos ver. Música 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 Música